Tem reféns Reféns, pediu um fuse Pediu, pediu A montanha é muito lenta pra tirar o cara, né? Com certeza Pô, tu tá de edge, tu pensou em tirar edge pra botar uma montanha Isso que é uma mudança Ô, Mororó E reféns dificilmente vai ser na garagem Tu tá ligado que se ela cair, a Sofia, ela não vai passar bem Ela faz o quê? Ainda tem isso Se ela cair, quando que eu cair, fica com a colisinha lá Eu aperto o quadrado que ela levanta sozinha Igual o Doc Igual o Doc, igual Só que aí ela fica só com um de HP, entendeu? Mas ela não levanta sozinha Acho que agora fica consigo Aí, acho que é tudo outro recruto, hein? A mesma coisa é se eu tô passando a armadilha da Proc Ela consegue desarmar sozinha Tem todo recruto É mentira, Dizinho Mororó Oi Isso aí que o Gabriel falou é mentira É mentira Por quê? Armadilha? Ah não, entendi, entendi Ela desarma Achei que tu tava sacaneando ele, dizendo que... Não, a armadilha ela desarma Se ela ficar presa na armadilha, ela sai sozinha Tá lá na Speedmaster e ele já me viu aqui Tá lá na Speedmaster e ele já me viu aqui Fica aí, Mororó Eu tô mais lá em cima atirando, cara Aí tu tá querendo entrar na tua garagem? Não Cadê a câmera daqui? Caralho Falaram que os caras são tudo recrutas William Rainbow Pô Maluco, olha a distância que o cara atacou o C4 Meu irmão Ai que sacanagem Rebonda os carregadores Ah, eu também tô acertando Os caras são gatinhos, rapaz Que isso? É 12, cara tá de 12, filha Você viu a minha câmera? Fica escondido aí, vi Fica escondido aí, cara Deixa ele procurar você Aí quando estiverem tudo aí fora Tu corre lá pra dentro Tu pega um repém e sai fora Não dá tiro não, que aí vão ver onde tu tá, rapaz Qual a posição deles agora? É a AESH mais lenta do AESH que é lá É, tem um ali Ah, que isso cara Mentira Caralho, que apunha Tudo recrutas mesmo, cara Não, tá do lado de fora, cara É só do meu outro lado Qual é o sistema do repém ainda? Descobriu já, velho? Não Não, os caras já vão muito, velho Aliados neutralizados Ah, tá de escopeta Por isso que ele me matava Mas cara, quando eu vi todo mundo de recrutas eu falei Cara, os caras vão vir que nem uns catiços Tipo, foda o seu objetivo, a gente quer matar eles Nossa, meu Deus Ué, é só ir pra cima deles, que é o objetivo, porra Mas é bem a maior coisa Um cara foi removido Eles vão vir pra dentro do objetivo que não é novo, é só ficar tranquilo lá, fico Não sair e ficar marotando lá de fora, vai todo mundo morrer, cada um num lugar lá de fora Então, mas o que eu to falando, eles vão vir pra fora, eles vão querer vir pra paz Não, mas eles não tem como vir pra fora, eles tem que vir pra dentro, a gente tá dentro Ó, agora a gente vem vir com um crime normal Ó, um já morreu lá Tô removido Ativado, reposta-se Dispositivo ativado Que rapa de música é essa, cara Aí Tira o... Tira o... Tira isso daqui, cara Protege o primeiro aparelho de Kisney 10 segundos restantes Protege o primeiro aparelho, depois que bota o... Não, não, não Boa, garoto Caralho Caralho O inimigo tem a localização do refém Ele não escuta o que a gente fala não, mas ele vai na afombação Cara, porque os caras vão cagar pra isso, eles vão vir só querendo matar a gente Não, mas todo o objetivo do jogo é esse Vim pra matar a gente A gente pode vir com outro querer E cowl Os caras estão fulmandando uma iguais Já tá aqui Aqui, aonde? Ihh Aqui, ó Marquei Um já tá aqui Ainda resta um agente títico vivo O Robertinho é muito bom, mano O Robertinho ganha esse site aí, o Robertinho Marquei, aí Marquei, a sala do lado É o último Tá ali mirando Avançou, avançou, avançou Tá na porta O que é isso? Aí, aí, aí O que ele fez não dá pra fazer Ele tacou a cara sem uma facada ao mesmo tempo Não teve delay Caralho, tio Tá bom, tá bom Tá bom Mas o que o cara fez realmente eu fiquei bolado agora A velocidade que ele trocou A parada A gente tá podido se o maluco joga muito Deu pra caralho mesmo Um limpou outro quatro Chegou a ficar, ficou mais cinco contra um A gente vai se fudendo nos ataques Eu matei tudo no início depois Eu demorei muito pra sair do negócio do pulso Ih, refém, meu Deus Ah, não acredito Não tem problema não, pô Você não vai conseguir chegar lá na casa? Ah, eu tenho É, cara O cara vai conseguir matar tudo Não vai conseguir chegar na casa não, relaxa Olha só Com esse cara Rato do lixeiro aí Que é o Fuzzle É, não Eu nunca tenho isso O maluco recuo Tá embaixo Tá embaixo O recuo tem pesadão Embaixo garagem? É A terra A terra A terra Do lado da garagem Ah, eles estão comportando nada lá Ah, abriram tudo Ó, eles quebraram a garagem inteira Os caras são piroca da cabeça Ó, estão dançando, cara Vou correr do outro lado Vou correr do outro lado Eles estão muito doidos Vamos lá, vamos encarar Pra onde é que ele não está? Olha lá, tá vindo aí Saiu, saiu, saiu Saiu, saiu Aqui, mororó Galera, um agente é mais que o suficiente pra ferrar, gente Peguei o refém, mano Eles vão jogar sério Agora eles vão jogar sério Sabe, que é só pra... É O refém sai foada Deixa ele lá do outro lado Cara, eles são muito loucos, cara Eles vão vir com sangue nos olhos, mano Deixa vir, deixa vir É só não sair do objetivo Ó, ó, escolhendo o boneco agora, ó lá Escolhendo na moral Como é que isso é? Agora tá escolhendo Eles estão demorando pra escolher ali Vou ser recruta, eu já mandava recruta Entendeu? Tá demorando? Os outros dois vão escolher até o final Deve ser recruta É Ah, pode ser Pode ser Ah, vou acabar com os guardas Quanto vai ter a fruta? O molequinho de 12 anos, né? Oito anos Ele tem oito anos Que o baixo vai ser foda Tá, cara Eu não vou nem ficar aqui embaixo, mané Cara, que se foda Vamos fechar só aqui, ó Deixa eles entrando na garagem Que se foda Aí, ó Drone, estão dronando Estão dronando O refém Que foi morado de ataque Caralho, caralho Mano, você tá vantando Atuando em mim, porra Foda Ô, não precisa botar isso aqui não, cara Se eles jogarem granada aqui pra dentro Eles vão matar o refém Deixa eles matarem o refém, porra Dispositivo, ok Fechará a verga ali Cara, pode fechar lá Deixa na garagem Cadê? Fala aí que eu fecho ali Aqui, aqui Fecha aqui, fecha aqui Deixa a garagem aberta Não tem problema, não Tô perdendo Pra caralho Tá tebrando os jeques Tô dentro Tô dentro Tô dentro Morreu, Hugo Que isso? Que isso? Tudo na garagem Tudo na garagem Tá te vindo Tá te vindo Pra caralho Tá te vindo Tá te vindo Que isso? Não dá não, velho Só tem uma ororó Os caras são catiços, velho Porra Cara, a gente tem que atacar de novo Porque defender ele vai ser foda Se for defesa eles não vão vir da bola daquela vez É sério, cara Olha lá, fodeu Cara, olha só, tô falando sério Bota a personagem que tem escopeta Tu vai ver que tu não vai perder Eu derrubbei Não, tá, na moral Posso dar uma dica Deixa eu dar uma dica Cara, bota a personagem com C4 E com bomba Com as paradas assim Não, eu tô com capã com C4 Então, Bandit tem C4 Custo tem C4 Olha, todo mundo tem C4 Sei lá, qual o capã Meu irmão Já vou deixar os... Ah, que fodeu, que fodeu Acabou, velho Não deu nada, porra Não precisa proteger nada Não precisa proteger nada Protege nada Protege nada Ele não protege nada Esse maluco não... Ele entra voado, cara Ele não tô nem aí pra... Ah, vou destruir aqui Botar termais Tão dronando aí, ó Câmera ativada Só mais 10 segundos Aí minha ponte é despeitada Segura-se Aí, voando aqui Numa gravação aqui Vou fazer os ar... Comunicação dos inimigos tem a localização do refém Positivo posicionado Positivo preparado Observar a entrada E era o Fomirante Vem redistribuir tudo Já estou com os C4 na mão Eles já estão vindo muito no sapato O cara só está arregaçando Olha, todo mundo junto Marquei Ah, já morri Já morri Ah, estava atrás Ninguém falou nada Atenção Atrás de você, Atrás de você, Falheiro Atrás de você, Falheiro Ah, o Zé Leste matou ele Zé Leste matou Me pegaram, me pegaram Me pegaram Fala, deram o Falheiro É, a um inimigo Aí, atrás, atrás Traz, traz! Batei você e o cara! Porra! Parreiro! Ah, moleque! Você viu que eu quase matei o refém, né? No susto. Caralho, essa foi foda! Porra, essa foi foda! Salva o vídeo! Salva o vídeo! Caralho! Ah, mas o que é isso? Aí, vou falar uma parada! Botei bomba em tudo, meu irmão! Botei tudo com bomba!